Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, dessa semana, em nome da Hammerhead, não poderia ser diferente a tratar da prova dos 50 metros nado livre do Cesar Cielo, no seu 21-74, alcançando o melhor tempo da temporada, o melhor tempo do mundo em 2014, 21-74 é o terceiro nadador do mundo este ano a nadar abaixo dos 22, 21-74 bate o 21-88, que era o tempo do australiano James Magnussen, feito em janeiro, naquela competição que o Brasil esteve, inclusive o BHP, Biliton Aquaric Super Series. Para quem tem referência, até para ter uma noção de como foi bom o 21-74 do Cesar Cielo, é de que 21-76 foi o que ele fez no ano passado para chegar à semifinal dos 50 metros nado livre no Campeonato Mundial de Barcelona, onde acabou como tricampeão mundial. O 21-74 também é melhor do que o 21-92, que ele havia feito no final do ano, nas eliminatórias do Open, quando inclusive não voltou para nadar a final contra o Bruno Fratos. Essa prova dos 50 livres do Cesar Cielo mostra, acima de tudo, que ele está feliz, ele está feliz e ele se encontrou. Acho que a mudança foi positiva, o ambiente foi um dos melhores possíveis, e a prova disso, a performance dele na sexta-feira, já no 100 metros nado livre, o 49-11, que naquela oportunidade era o décimo tempo melhor do mundo, já caiu para o décimo primeiro agora, mas já mostrou, acima de tudo, que Cesar Cielo está feliz em Belo Horizonte, o 23-44, um 50 borboleta também, é uma prova que coloca ele como o segundo na oportunidade, passou a terceiro agora, com 50 borboleta, no ranking mundial de 2014. Mas, acima de tudo, mostrou um nadador, por melhor que ele treine, por melhor qualidade que ele tenha no trabalho, se ele não tiver com a cabeça no lugar, se ele não tiver com a cabeça realmente como tem que estar, a parte psicológica faz muita diferença e não deu outra. O Cesar Cielo está feliz e felizes estamos nós com a natação brasileira com esse resultado. O investimento do Minas, totalmente justificado, um grande investimento, com certeza, graças à parceria do patrocínio do Cielo, o Furnas, que é quem tem sido responsável pelo pagamento desse projeto do Cielo no Minas, e, acima de tudo, foi muito bom o retorno, a piscina esteve lotada nos dois dias, a onda Cielo, como foi anunciada por nós, antes de qualquer que isso tivesse acontecido, nós anunciamos no editorial da BESWIM e aconteceu, agora falta tirar proveito dessa situação. Nós que somos da natação, precisamos reconhecer que o nosso marketing é péssimo, as competições de natação são chatas, as competições de natação são longas, as competições de natação não agradam, quem não gosta de natação ou quem não entende natação, não tem atração nenhuma para ele assistir uma competição de natação. Está na hora de trazermos uma pessoa de marketing para a borda da piscina assistir uma competição e nós aceitarmos as críticas e tentarmos adaptar. Aí existem muitas coisas que podem ser feitas, não tem cabimento se ela nadar às 10 horas da noite numa competição de um porte desse. Graças a... que bom que as pessoas estavam lá, estavam entusiasmadas e ficaram para assistir o Seattle, mas uma competição não pode demorar, como essa não pode demorar mais que duas horas, tem que ter hora para começar, hora para terminar e um marketing precisa ser feito, não tem porque você anunciar nadador por nadador, raia por raia, cada set... isso é perda de tempo. premiação e tem muito mais... Olha, a gente que trabalha na televisão e não existe coisa pior da natação do que a cerimônia de premiação. Até tem gente ou dirigente que acha que a hora que o patrocinador aparece é na cerimônia de premiação. Mentira! Pode fazer um estudo que quem assiste competição de natação em televisão em casa, a hora da premiação é a hora que a pessoa sai da sala para fazer alguma coisa e volta, é o intervalo para tomar uma água, alguma coisa assim. A premiação de natação é chato. E as pessoas precisam fazer isso de uma forma mais dinâmica. É isso que eu estou dizendo. A questão do marketing longe do esporte competitivo afasta o esporte e não permite que entrem novas mídias, que entrem novas pessoas e nós precisamos vender melhor o nosso produto. E por conta disso é que eu pocho, eu acho que existe... Eu não sou especialista em marketing, mas eu sou especialista em natação e eu sei que aquilo ali é chato. Gostamos nós que somos da natação, nós somos uma tribo diferenciada. Mas as pessoas de marketing que têm experiência, que têm a capacidade de atingir uma grande massa, de vender melhor o produto, nós precisamos escutá-los. Nós precisamos fazer esse investimento. O próprio Minas, por sinal, com relação à volta do Cielo, por que não um quilo de alimento por cada uma dessas famílias, dessas crianças que lotaram a piscina lá do Minas Tênis Clube? Por que não? O Minas, que é um clube que sempre faz uma ação social histórica, tem grande tradição nisso, poderia ter feito isso. Foi uma oportunidade perdida, sem dúvida. Mas ninguém, talvez, não esperava o tamanho que a Onda Cielo fosse ter. Tenho certeza que na próxima oportunidade vai ser até melhor produzido esse processo. Isso tudo faz com que a gente pense que, se acontecer com o Cielo, pode acontecer com outras pessoas. Tiago Pereira precisa ser melhor vendido, não tem dúvida disso. E muitos outros, Felipe Lima, Felipe França e outros tantos nadadores do Brasil, nós precisamos aprender a saber como promover melhor o nosso esporte. Semana decisiva para a natação brasileira, que nada, o campeonato americano universitário da primeira divisão, a competição do NCAA, né, é a divisão dos homens, essa semana, na semana passada, foram das mulheres, nós tínhamos nenhuma mulher na divisão do NCAA. Essa semana nós temos sete brasileiros. Dos sete, cinco nadam provas individuais. O João de Luca, atual campeão americano universitário dos 200 livres, ele que tem o terceiro maior tempo da história das 200 jardas livres, entra como o primeiro colocado no ranking da temporada dos 200 livres, grande chance, é treinado pelo brasileiro Arturo Obiero, lá na Universidade do Louisville. O Marcelo Quereguini também é o primeiro colocado no ranking nacional desse ano, na prova dos 100 livres. O Marcelo, no ano passado, foi o segundo colocado nos 50 e nos 100, esse ano vai tentar o título nas duas, ele que nada por Albon, companheiro dele de Albon, é Arthur Mendes, filho, o nadador lá de, que a gente acha que é capixaba, mas ele é matocrescense, é de Cáceres, hein. O Arthur Mendes, esse ano, não só será peça importante nos revezamentos de Albon, como já foi no ano passado, mas principalmente porque também nada as provas individuais dos 100 e 200 borboleta. Grande temporada fez esse ano o Henrique Randa Machado, o nadador de São Paulo, que nada pela UNLV, lá de Las Vegas, Nevada, fez uma temporada sensacional, ele inclusive bateu o recorde brasileiro dos 100 jardas na do costas, e vai aí com chance, inclusive o revezamento do 4% medley da Neil LV, também está classificado, ele que no ano passado já tinha feito o recorde pessoal na abertura deste revezamento. Ainda tem o Paulo de Paula, o nadador que foi revelado lá em Santos pela Unisanta, tem sido o nadador do Corinthians, foi medalhista no Open no final do ano, o Paulinho, como é chamado, eu gosto de chamar de Paulo de Paula, foi, está muito próximo inclusive de bater o recorde brasileiro dos 100 jardas do treito, que ainda pertence ao Henrique Barbosa, quando ele foi campeão americano universitário em 2006. O Paulinho aí fez 52-9, o recorde é 52-5, está chegando próximo, o Paulo de Paula, uma grande revelação deste ano da temporada universitária americana. E os outros dois nadadores que nadam somente as provas de revezamento, o Lucas Geroto, que faz a sua última temporada pela Universidade de Kentucky, esse ano nada apenas as provas de revezamento, os revezamentos 4 por 50 medley, o 4 por 100 medley, e um estreante de NCVA, esse sim participou pela primeira vez, nada somente o revezamento, é o primeiro reserva, ou seja, se qualquer nadador que desista de nadar ou NCAA, ele entra, é o Pedro Coutinho, um nadador que talvez não seja muito famoso no Brasil, mas esse ano nadou para 46-5, nas 100 jardas borboletas, é um tempo muito bom, para vocês terem uma ideia, o Quereguini foi 46-5, o próprio Arthur Mendes foi 46-3, ou seja, um tempo sensacional, o Pedro Coutinho, que fez uma temporada muito boa lá com o Arthur Obieiro na Universidade de Louisville, que nada os revezamentos nessa competição que acontece, de quinta a sábado na cidade de Austin, no Texas. Essa é a Best Cam, em nome da Hammerhead, a gente ainda tem durante a semana a grande entrega do maior prêmio do esporte mundial, que é o Lauros, e você vai ter a cobertura completa na Best Cam. A gente volta na próxima semana, tudo isso em nome da Hammerhead, a gente se vê, até lá!